. Bom, galera, domingão à tarde. Estamos aqui no evento Gatorade, 5 contra 5. Tem futebol, futmesa, videogame. E meus amigos Fred e Chikungunya vão levar vocês aí e mostrar como vai ser, fechou? Valeu. Que incrível. Melhor abertura da história. Estou desimpedido. Tudo bem? O impressionante é que ele errou o nome do campeonato, né? Estamos aqui no evento Gatorade 5v5 e não 5 contra 5, né, gordinho? É, ou 5 contra 1. É 5v5, poxa. E estamos aqui. E o visto estava certo, mano. Está rolando um evento muito louco. Está rolando a final desse campeonato da Gatorade. O pessoal vai viajar para fora, Chico, quem for campeão. Então a gente vai acompanhar todos os detalhes em todas as suas emoções. Todo drama, todas as emoções. O pessoal aqui que for eleito campeão vai para onde? Eleito campeão, tipo, por votação popular. Está rolando uma democracia para o pessoal. Estou falando assim, olha, eu quero que você seja campeão. Eu gosto de você. Não, estou zoando. Mas o pessoal que ganhar e for campeão, o time vencedor, vai sabe para onde? Bruno vai para a Espanha. Meu Deus do céu. Aquele baita jogo. Aquele jogão, né? Aquele jogaço. Então é isso. Vamos lá para dentro, moleque. Já estou com vontade de jogar um futimezo. Vou chamar Adonias, Raquel Freestyle e Diego Freestyle. Fechou? Você fica ali na contenção. Eu fico tomando o isotônico. Isso, beleza. Aí depois você vai para o PES e depois a gente grava um desafio fera e a gente mostra tudo. E moleque, vai ficar top ou não esse vídeo? Vai. E a noite a gente comemora de algum jeito, mas não mostra nada. É isso mesmo. É isso. Vamos lá. É isso hoje que vai ter aqui no campeonato do Gatorade. Os caras são muito bons. A gente muda, a gente vende. Bom, então vamos lá. Vai a 10, hein? Tchau. Para que vocês estão torcendo aí? Para mim, né? 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 Torce para nós, pô. Ninguém está torcendo para nós? Aí, ó. Aí, pô. Tem pelo menos uma pessoa torcendo para nós. Mas tá bom. O resto para eles. Então vamos lá. Vai a 10. Quem perder tem que passar embaixo da mesa e ainda fazer flexão. Fechou? Vamos embora. Vai. Pegação. Ninguém está promotionado. Carta. Tadinha. Agora vou passar aqui porque eu estou concentrando. Voltando não. C toi. Cushima. Uh, pegou, hein? Vixe Maria, vai jogar uma Beyblaze. A cabeçada no vácuo da menina. Eu queria fazer um freestyle de bunda. Ei, voltamos, hein? Caralho! Passar que foda! Ufa! Boa! 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 Vai, ó! Aaaaaaah, garoto! É nóis! Deu a lógica, né, Diagão? Foi fácil, foi fácil, até não foi ainda. Foi nada, quebrei todo. Vamos ver eles passando embaixo da mesa, então, vambora. Vai! Ah, que bonitinho, meus soldadinhos! Olha só meus soldados! Volta! Vai, volta! Um, dois, três, quatro, cinco, sete! Ah, tá bom! É nóis, valeu, Dani! Tamo junto, mano! Obrigado, Raquelzinha! Valeu! Ó, se inscrevam no canal Jing Street, se inscrevam no canal da Raquel. Agora vamos pro pass com o Godinho. Vai, Godinho! Estamos aqui com o Felps, que jogada! Que jogada, isso aí! Ai, Felps, fica aqui, ó! O desafio hoje é pass! Pass! Não, vamos jogar pass, porque o Fred jogou futmesa e ganhou! Ganhou, eu vi lá! E eu não seria futmesa, você jogava pass! Eu vi que o último ponto lá foi uma bicicleta, um goleiro. É, foi isso! Vou tentar fazer em você aqui! Tá bom! Tá bom? Tá bom! Uma lambreta, de repente! Demorou, irmão! Mas vamos seleção contra seleção! Tá, eu vou de Alemanha, você vai de Brasil? Tô do drama, né? Vou do drama! Tô do drama! Quem é que sobe, mas eu acho uma lógica! Tudo bem! Mas você é por todo um ponto! Por todo um ponto! Tá, eu vou de Brasileira, de Alemanha, então! Então, beleza! Vamo lá, hein! Bom jogo aí! Bom jogo! Bom jogo aí! Tô do drama! Vamo lá, vai! Tô do drama! Vai, Paulinho! Hum... Já tá, Juizão! Já tá, Juizão! Olhê! Gol da Alemanha! Ah, moleque! É agora, Gondinho! Ah, moleque! É agora, Gondinho! Vai! Ei! Professor! Pessoal! Vai no meio, vai no meio, vai no meio. Por que você não ficou no meio, peraí? Chegando, hein? Tem que jogar sujo. Abri lá, bater no meio mesmo. É um jogo sujo mesmo. Vai! Percurrando nele. Toma! Você tá indígena na marcação, Chico. O que tá acontecendo, mano? Você sabe jogar, velho. Mano, mas eu tô marcando, sério. Gostou muito essa música. Olha só! Daí? Isso! Ai! 84. Vai, tá tocando sua música, hein, gordinho? Chegou! Vai se lascar, gordinho. Vai. Vai, vai se lascar. Ai, será? Vai! Oh, moleque! Horroroso! Que gol de bosta! Um, dois, seis. Acabou, juiz. Parou no pagode. Mano! Bom, vamos treinar empatado, então? Dois a dois? Não, mano. Não dá. Eu vou sair daqui com um empatezinho bosta desse. É. E a gente não cobra pênalti no bagulho ali de acertar na lata. Eu acho uma boa. Demorou? Demorou. Vamos aí. Três cada um. Três cada um. Eu começo a mostrar. Você é visível. Vai, Phelps. Vai, Phelps. Mal demais, hein? Nada. Comigo é só no tapa. É no tapa. É no tapa. Aqui, ó. Vai, cara, vai, cara. Caralho! Oh! Pintos! Que isso, mordeiro? Aqui, ó. É no tapa, porra. Aqui. Oh! Oh! É, ó. Tá ficando bravo, hein? Gordinho. Lá dentro, moleque. Aquele tapa. Caralho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! É isso? É! A gente perdeu e acabou. É. Entrou? Não. Ah, então é nóis. É nóis. Parabéns. 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 Superbéns. Bom, não vou nem chutar o terceiro porque eu não quero te brilhar. Beleza. Você, você... Militou. Sensacional. Sensacional. Obrigado. Valeu, pessoal. Ele falou o que fazer, ó. Bom, meu bem demais. Bom, meu bem demais. Bom, meu bem demais. Se inscreva no canal. O que é o que é, mano? Youtube.com.br Isso mesmo. Agora vamos pro desafio. Vamos sempre, hein, gordinho? Vamos lá. Ô,? T 누� opinar. T deraile Vamos pro Sur. T vi rar. Técn. Tira. T deraile Vamos da segunda. A CIDADE NO BRASIL 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 Vá porra AI ó. Vai Nossa que horror AI ó. Vai NESSA QUE HORROR GORDÃO Dá mais uma Parou Agachou Comi pra Car susto Não tem problemas Você não vai cagar Vai cagar pra cima Vai Team Vai gordinado Aê garope Fechou gordinada Vamo assistir a final agora Vou cagar. Valeu! É isso aí, meu querido Chikungu. É saímos do desafio. Já estamos aqui, já está rodando a final masculina do Gatorade 5v5. Tem creme neves contra Amorim. Sim. Só que esse narrador está meio... mais ou menos. Vamos pegar o microfone do segundo tempo? Fechou! Bacana, moleque! No primeiro tempo, foi só aquele golzinho mesmo. Só aquele gol. O A0 tranqüedo. O A0 tranqüedo? Tancredo. 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 Eu só vou gritar, velho. Amorim melhor na partida. O louco! Amorim melhor na partida lá. Será que tem tudo embaixo? Defendeu o goleiro. Olha aí. Vai chutar de novo. Ameaçou. Trabalhou ali pelo lado direito. Bola lá na ponta direita. Tentou dele. Puxou para o vinho de bico. Descendeu, goleiro! Impressionante! Impressionante! Nossa! Tentou ali pisar. Falta um minuto! Ai meu Deus! Alô! 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 3 a 1, finalzinho da partida, parece que vamos decretar campeão, Chico. Olha, eu já admito, viu? Sou gordo. O técnico do Tancredo pede o final da partida. E acabou o Tancredo, a final, passa a sua festa, torcedor Tancredense. Olha só, eles pulam, eles comemoram, a torcida, a torcida tá lá. Eu espero, vamos lá pegar as emoções? Era favorito, mas acabou perdendo a final, por 3 a 1, eu não aguento mais falar, Chico. É campeão, é campeão, é campeão, é campeão, é campeão. Uma palavrinha, é campeão, boa, é isso aí. Premiação agora, Fredão. Premiação, né, Chico, toda vez. Olha só que honra, hein? Clemão. É campeão. É campeão! É isso aí, Chicão, esse foi o Gatorade 5v5, olha lá, o pessoal gritando que é uma coisa maravilhosa, foi muito louco, eu acho que... Foi demais, galera, e se você também curtiu, curte o vídeo, compartilha e se inscreve no canal. É isso aí, Chicão, e até a próxima!